Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje é a vitória do CSA sobre o CRB, com toda a superioridade que foi mostrada e as consequências deste resultado e da superioridade para a continuidade do campeonato. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações, compartilhar o link deste vídeo e tornar-se membro do canal. O CSA foi absoluto contra o CRB no clássico disputado neste sábado. O time azulino fez o que quis, principalmente no primeiro tempo. Não é exagero dizer que o CSA desperdiçou a oportunidade de golear o CRB. O CRB simplesmente não atacou, não acossou, não trouxe problemas para o time do CSA no primeiro tempo. No segundo tempo, em pouco mais de 4 minutos, o CRB fez muito mais do que ele fez nos 47 da etapa inicial. Mesmo assim, não foi o suficiente. Quando o CRB sai para jogar, dá espaço. E numa roubada de bola, o CSA consegue chegar ao seu gol. Com o A0, o CSA diminuiu as suas linhas, baixou as linhas, optou pelo contra-ataque e já não teve mais o mesmo ímpeto. A mesma velocidade, a mesma condição de atacar o CRB. Mesmo assim, ainda conseguiu articular algumas jogadas. O time regateando veio dar a primeira finalização em gol aos 48 minutos do segundo tempo. Num chute do Diego Torres, que o goleiro Darley defendeu. Ah, o CRB botou uma bola na trave. É verdade. Mas foi um time praticamente inofensivo contra o CSA. O CSA entrou com uma outra pegada, com uma outra ideia de jogo, com uma outra motivação. O time do CRB parece não ter entrado em campo. Era um time apático. Um time que durante todo o primeiro tempo viu o CSA construir as jogadas pelo seu lado esquerdo da defesa e não conseguir conter a movimentação azulina. Que hora tinha Ailo, hora tinha Marco Túlio, teve a presença do próprio Gabriel, teve as passagens do Norberto. Enfim, foi um CSA absoluto na etapa inicial. Se o De La Torre tivesse tido a felicidade de finalizar com eficiência, pelo menos metade das chances que teve no primeiro tempo, o CSA sairia com placar de 2 ou 3 a 0. Mas não foi isso que aconteceu e o CSA garantiu uma vitória bem menor do que foi a sua superioridade. Ele venceu por 1 a 0, apresentou um grande volume de jogo, notadamente no primeiro tempo, mas não teve a eficiência na finalização. O CSA assumiu pela primeira vez a liderança do campeonato estadual. Agora é o único time invicto da competição. E tem uma pedreira, uma parada difícil, o time do CSA e Palmeiras dos Índios na rodada final desta fase de classificação. Já o CRB vai jogar contra o Jaciobá, buscando a vitória que lhe dá a garantia de ser, pelo menos, o segundo colocado. É óbvio que o CRB vem de três resultados ruins relativos ao alagoano, porque ainda há um quarto resultado que foi a goleada sofrida para o Bahia pela Copa do Nordeste. O CRB não venceu o CSE, o Murici e o CSA. Nesses três jogos, o CRB pouco finalizou. Contra o Murici, por exemplo, aos 34 do segundo tempo, foi o primeiro chute em gol do CRB. Contra o CSA, aos 48 da segunda etapa. E contra o CSE, verdade seja dita, o CRB faz o gol, sofre o empate. Se tivesse que ter um vencedor, seria o CSE, que também pecou na questão das finalizações. Então, está claro que o CRB caiu de rendimento. Qual o motivo disso? Muitos atribuem a uma gestão de Roberto Fernandes com o grupo. Outros atribuem a limitação da qualidade técnica do elenco do CRB. E ainda há aqueles que falam de outros diversos fatores, diversos motivos, que o CRB não consegue jogar. Se você voltar um pouco, vai lembrar que no início da temporada, o CRB foi considerado como o time que trabalhou melhor para a montagem do elenco. Ele manteve a base, manteve a maioria dos jogadores titulares, manteve o técnico. E isso dava uma motivação para o torcedor de que o CRB viria forte no começo da temporada. E realmente o começo não foi ruim. O CRB foi líder o tempo inteiro no campeonato estadual. O CRB chegou à liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, classificou para outra fase e avançou na Copa do Brasil. Mas, também é verdade que você não consegue apontar um grande jogo do CRB na temporada. A melhor apresentação, a apresentação onde ele amassou o adversário, onde ele foi superior durante todo o jogo, foi contra o Sport, pela Copa do Nordeste. E que o CRB venceu por 2x0. Mas, naquelas circunstâncias, o time do Sport era um time sub-23. Um time da base, com alguns jogadores que haviam estourado idade para o profissional. É preciso que o CRB corrija isso o mais rápido possível. Ele está na última semana de classificação, da fase de classificação, da rodada que define a classificação. Depois, ele só tem as semifinais do campeonato. E, se chegar, passadas as semifinais, a decisão do título. E, também, ao longo deste mês, tem a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Correções precisam ser feitas. A nova direção do clube precisa identificar por quais motivos o CRB caiu de rendimento. Fala-se de desgaste. Fala-se, repito, de uma má gestão da relação entre técnico e jogadores. Fala-se de vários assuntos. Mas, é preciso identificar de forma clara e verificar. É isso que está fazendo o CRB cair de rendimento. Dá para sanar essa situação? Vamos atrás da solução. Porque o que o CRB deixou de apresentar nesses quatro últimos jogos, assusta e muito o torcedor. E a todos que viram o CRB, pelo menos, se não com grandes apresentações, mas obter resultados. Por outro lado, o CSA ainda mantém uma instabilidade dentro do próprio jogo ou entre uma partida e outra. Óbvio que isso pode ser corrigido. O CSA tem apenas o campeonato estadual e vai ter mais tempo para treinamento. Principalmente com a chegada do técnico Bruno Pivete. Agora é trabalhar, porque alguns jogadores estão num ótimo momento em termos de nível técnico. Gabriel, que era muito criticado pelo torcedor do CSA, tem sido absolutamente diferente em cada jogo que o CSA tem atuado. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o CRB, tem sido um jogador que faz o time andar. Dá fluidez ao time do CSA. E é importante ter um jogador desse tipo dentro do seu sistema de criação, dentro da sua condição de organizar o jogo. Os dois zagueiros, Lucão e o Matheus, estão bem. Não são perfeitos, mas estão bem. É bom lembrar que tomaram dois gols contra o Fortaleza pelo alto, quando a defesa estava posicionada e que isso causou a eliminação do CSA. Mas tem tido boas atuações. Você tem Norberto, que está muito bem no CSA. Você tem o Marco Túlio, que está desequilibrando. Caiu um pouquinho o Della Torre, inclusive na capacidade de finalização. Se viu isso contra a equipe do CRB. Mesmo assim, são jogadores que dão estabilidade ao time do CSA. No meu ver, o que o CSA precisa é ter peças no banco de reservas que possam manter o nível da equipe. Principalmente quando o treinador busca as mudanças. Para isso, ele ganha o retorno de Nadson. Que entendo que com o ritmo, voltando às atividades, é uma peça importantíssima. Inclusive, brigando pela titularidade na equipe. Ele tem a presença de Rodrigo Pimpão, que caiu de rendimento, mas que ontem não jogou. E também pode ser um jogador que recupere o seu futebol. Se o vinho chegou a crescer em determinados momentos. E há uma grande expectativa se com Bruno Pivete, Ítalo volta a jogar o futebol que se viu jogando pelo confiança. Um jogador insinuante, um jogador criativo, um jogador ofensivo, um jogador que era decisivo para a equipe segipana. O CSA contratou este jogador e este jogador ainda não mostrou isso. Então, semana decisiva, tanto para o CSA quanto para o CRB. CSA já classificado e definindo a sua posição. CRB praticamente assegurado pelo número de vitórias, pelo sal de gols, mas podendo, inclusive, numa combinação improvável, ser o quarto colocado e cruzar com o CSA numa semifinal. Então, todas essas situações vão ser definidas ao longo desta semana com atenção para o CSA, com atenção para o CRB, as duas equipes de maior torcida no estado de Alagoas. Este foi o Opinião na Rede de hoje. A gente volta a falar sobre futebol a qualquer momento, assim que o assunto for de importância. Antes de me despedir, se inscreva no canal, deixe o like, clica no sininho ativando as notificações, compartilhe o link deste vídeo, torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve.